O período prediluviano, na Bíblia, é chamado de velho mundo que pereceu. Se Deus não poupou o velho mundo que pereceu, quanto mais a nós. Era um mundo onde homens viviam mil anos, crianças nasciam falando, falávamos com animais, árvores gigantescas de 100, 200, kiki, quilômetros de altura, árvores que não respiravam oxigênio, ela atravessava até o cinturão de Van Halen, árvores de 300 quilômetros, 200, saíam da terra, gigantes de 20, 30 metros. Isso tudo na época de Adão e Lilith. Entendeu? Com Eva, o mundo já mudou. E depois, com a expulsão do paraíso, mudou novamente. Mas o antigo mundo de Adão era tremendo. E as árvores eram temáticas. Você queria ser matemático, você ia lá, tinha uma árvore da matemática, você ia... E as árvores eram fontes. As raízes, a maior árvore do mundo era lá em Jerusalém. Jerusalém era uma árvore de 200, 300 quilômetros de altura. As raízes da árvore de Jerusalém vêm bater aqui na Amazônia, na Paraíba. Isso é um mundo que nós... Os troncos dessas árvores se tornaram montanhas. Entre elas, o Monte Roraima, que foi dado. O Brasil deu. O Brasil deu foi... Tome! O Brasil deu para a Venezuela. Aí, eu quero dar mais. Não tem, só tem um monte. Só tem um monte de Roraima. Agora, o Monte Roraima pertence à Venezuela. Eu sou louco para conhecer o Monte Roraima. É. E o que é que falta, pastor? Ah, falta umas coisas muito importantes. É. É. O dilúvio, ele não destruiu esse mundo. Praticamente são... Primeiro mundo, Adão e Lilith. Segundo mundo, Adão sozinho. Terceiro mundo, Adão e Eva. Eva era da dimensão dos sininhos. A alma de Eva não é da Terra. A alma de Eva é de uma dimensão maravilhosa. E Adão, Eva se apaixonou por Adão. E Adão se apaixonou por Eva. Aí, depois, veio a era de Adão e Eva apaixonados. Entendeu? Aí, depois, veio a intervenção de Lúcifer. Aí, veio Adão e Eva em pecado. Aí, Adão ficou pelado. Eva ficou perdendo os poderes. Aí, depois, veio a civilização. Nihode, Baixa da Égua. Aí, depois, veio outra civilização que veio através de Noé. Que era filho de Autogênesis. Veja aí, Autogênesis é um dos maiores mistérios que eu já falei para você. E aí, veio os filhos de Noé, que é esse mundo que nós estamos. Esse mundo que nós estamos é dividido em gerações. Ao contrário do que muitos pensam, que geração é 100 anos, de que é 50, de que é 70. As gerações que Cristo fala são os patriarcas. Então, a geração de Abraão, a geração de Moisés. E aí, são gerações dos pontas de raça, que nasciam de 100, 100 anos. Quando Cristo disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, Cristo não mentiu. Porque o cara podia dizer, Cristo é um mentiroso. Ele disse que não passaria e passou. Não. Cristo é o Maitreya. Cristo é o chefe dessa geração. Então, essa geração, ela vai durar, é a última geração. Não passará essa geração. A geração não é medida por tempo. A geração é medida por pontas de raça. É. Aí tem aí. É só você colocar Gênesis, capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Jói, o Sudeacis. Nesse estudo de cinco vídeos, eu mostro para você mistérios que você nunca viu. Coisas maravilhosas. Então, essas árvores do mundo prediluviano, nós é muito fraco. Nós é uns cagados. O mundo prediluviano era muito forte. Muito, muito, muito mesmo. Os homens viviam muito. Existiam magias poderosíssimas. Árvores mágicas que nos levavam para outros planetas, outras dimensões. Então, isso tudo mudou. Viramos uma geração que, apesar de fraco, olha o poder que nós fizemos. Olha as cidades que construímos. Olha os poderes bélicos que nós fazemos. Então, queira ou não, no fundo do âmago, nós temos uma certa força. Mas os homens prediluvianos tinham muito mais. E tinha aí homem-cavalo, homem-jumento, mulher com rabo, mulher voadora. Misturou, foi tudo, 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 tudo. Começaram a misturar DNA de anjo com animal. Isso fazia parte das relações sexuais. Antigamente colava. Se o homem transasse com a cabra, A cabra engravidava. Hoje não engravida mais por causa da natureza, que é fraca. Aí veja aí, mundo prediluviano que pereceu. É interessante demais, meu irmão. Eu já tive sonhos maravilhosos. Maravilhosos. Era um mundo tremendo, tremendo, tremendo que pereceu. Agora nós estamos nessa época, nesse novo mundo. Esse novo mundo tem suas leis, tem seus príncipes. Mas também, se você olhar o monte que chora, o monte Roraima, você vai ver por que essas árvores de silício eram tão desejadas. E você vai saber também no nosso canal por que elas foram cortadas. Por que elas foram cortadas? Por causa do divórcio que houve de Adão. Entendeu? E a coisa mais maravilhosa foi a história de Eva. Deus foi buscar a alma de Eva em outra dimensão. A dimensão dos sininhos. Por isso que muita gente, quando uma mulher morre, sonha com o sininho. E é descrito também no livro de Melquisedeque em código. Porque tudo é codificado. Ok? Ok? E aí